Seu Lugar É Aqui Briga, separa, quebra a cara e volta a ver Que sem outra vida é tão sem graça Me liga agora, tô te esperando Vou te contar o que eu tô imaginando Suíte 14, banheira de espuma Nós dois se amando e a lua por testemunha Jantar luz de vela, champanhe com cereja E a vida inteira o nosso amor de sobremesa Vai ver que o frio é maior Quando eu não for mais seu cometor Nem ouvi minha voz dizendo Sai, ora, acorda, amor Ainda tem pra nós Seu Lugar É Aqui Não Passou Nem Vai Passar Quando a gente ama é assim Briga, separa, quebra a cara e volta a ver Que sem outra vida é tão sem graça Me liga agora, tô te esperando Vou te contar o que eu tô imaginando Suíte 14, banheira de espuma Nós dois se amando e a lua por testemunha Jantar luz de vela, champanhe com cereja E a vida inteira o nosso amor de sobremesa Suíte 14, banheira de espuma Nós dois se amando e a lua por testemunha Jantar luz de vela, champanhe com cereja E a vida inteira o nosso amor de sobremesa E a vida inteira o nosso amor de sobremesa